Essa é a primeira fase, que é a operação outono, depois estaremos aí deflagrando a operação inverno, primavera e verão, com o intuito de pegarmos criminosos dos mais diversos quilates, são diversos crimes, são mandados de prisão em aberto, o objetivo dessa operação é justamente nós pegarmos os mandados de prisão, porque nós recebemos aí uma quantidade bastante grande da justiça, muitas vezes no momento que recebemos esses mandados, você não consegue localizar os autores, as pessoas que estão para ser presas, e por causa disso, por conta disso, esses mandados vão ficando em um arquivo próprio nosso, até que elas sejam encontradas, até pela própria Polícia Militar, no seu desempenho de patrulhamento, mas muitas vezes elas não são encontradas, nem no momento que a Polícia Civil recebe e tenta localizá-las, nem posteriormente pela Polícia Militar, diante disso nós pegamos essa quantidade de mandados e desencadeamos a operação justamente para tentar novamente buscar encontrar essas pessoas, e hoje foi que nós conseguimos prendermos essas cinco pessoas que estão sendo levadas para o cárcere, são pessoas presas pelas mais diversas modalidades criminosas, nós temos aqui traficantes, nós temos aqui pessoas condenadas por roubo, e também nós temos pessoas por delitos que não chegam a ser aqueles delitos graves, mas que muitas vezes o sujeito não dá importância, e a população às vezes acaba achando que certas infrações penais não dão em nada, mas dão sim, o resultado disso é a prisão dessas pessoas hoje, pessoas presas também por crimes de trânsito, presas por crimes da lei Maria da Penha, às vezes ameaça, lesão corporal contra a mulher, isso da cadeia também é bom ficar em ciente, a população ficar ciente, que diversas modalidades criminosas, elas dão problemas para a pessoa assim, são convertidas em crime, muitas vezes a pessoa, aqui é feito um procedimento penal encaminhado para o juizado especial criminal, e a pessoa recebe como pena uma medida restritiva de direitos, que seria praticar um serviço à comunidade, prestar um serviço à comunidade, e ela não cumpre essa prestação, e por isso aquela é convertida em pena privativa de liberdade, por isso que muitas delas estão indo para a cadeia hoje, essa operação ainda continua, nós temos a expectativa que, ou no mais tardar, hoje à noite ou até amanhã, nós possamos estar prendendo mais pessoas. É importante notar que, apenas em relação a mandados em aberto no Brasil, nós temos mais de 340 mil mandados, por isso uma preocupação da Polícia Civil, no intuito de darmos cumprimento a esses respectivos mandados. As prisões transcorreram com muita tranquilidade, inclusive o mandado de prisão que nós acabamos de cumprir, o autor estava trabalhando numa obra no centro da cidade, nós o localizamos e o conduzimos até a delegacia. Então, tudo transcorreu com muita tranquilidade. Obrigado. 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 Obrigado.